Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E estamos jogando um novo modo adversário que foi lançado nessa última DLC Eu acabei não trazendo anteriormente, eu estou trazendo agora, mas tem pouca gente no meu time Na verdade eu estou sozinho, eu acho que os outros estão tudo com cores diferentes Não sei se isso aqui é individual ou em equipe, eu não prestei atenção Bom, esse serviço consiste em você andar e começar a pintar aqui Mas tem uns missinhos aqui que você pode soltar Aí você pinta as coisinhas dos caras aqui E eu posso explodir se eu quiser os pessoal, mano Quanto mais tiver pintado no meu caso aqui Aí não consegui pegar o cara Nossa, tentaram me pegar aqui Erraram, eu vou pintar Erraram, erraram, erraram Eu vou começar só a circular aqui, mano, eu só não posso errar feio aqui Nossa, mano Eu peguei um Peguei um e morri Bom, vamos começar a pintar aqui Eita, 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 eita Nossa, eu quase errei aqui Quase caí fora Tem alguns missos para mim aqui Nossa, mano, como ele explodiu assim O cara manja, hein Rapaz do céu A gente perdeu a primeira, mano Ai, quase Vou pegar esse azulzinho Pronto Ah, mano, o cara me pegou, mano Eu tava pensando que ele não ia pegar, não Errou Pegar esse aqui O azul tá ganhando Eu tenho que circular Eu tenho que marcar o máximo desse azul aqui, ó Vou pegar o máximo desse azul aqui Não vamos deixar, não Não vamos deixar, não Agora é o rosa Agora é o rosa Vamos pegar o rosa aqui agora Só tô circulando aqui pra ver Agora é o azul Ah, mano O azul ganhou de novo Eu só tô circulando, mano Cadê os caras? Ó, eu explodi um aqui Ah, meu carro tá pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Errou Tá pegando Nossa Bati de frente, mano Não tinha nem jeito E explodiu de qualquer maneira Vamos ver Quem tá ganhando é o rosa Vamos pegar o rosa aqui Rosa não, rosa não Vai, 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 vai Pega, pega Não O rosa ganhou de novo, mano É individual isso aqui Quanto mais explodir É mais chance pra eu conseguir ganhar Vamos circular aqui pra ver o que dá Sei que eu tô explodindo tudo aqui, mano Ah, não, não, não Não Ah, eu caí Deixa eu pegar esse rosa aqui Desviei aqui porque não dava Não tem Vamos pegar o azul Como? Como? Como isso, mano? Não entendi Não, não Isso aqui é O problema é quando os caras marcam respawn aqui, ó Os caras marcam respawn aqui É complicado Pegar aqui o meio, ó Pegar o meio aqui Ah, me pegou Não dá nem pra ver o míssil, mano O modo adversário é da hora, mano Mas Eu tô apanhando feio aqui, mano Tô apanhando muito feio Azul Nossa, o cara veio, mas que veio babando Me explodindo Ah, tem um aqui Dá tempo pra pegar Vou pegar o rosa Peguei o respawn dele Ai, não Ah, não deu Nossa, não tô ganhando uma Mano Mano, eu explodi um monte de gente agora Ah, errou Ah, o azulzinho vai pegar Não pegou Ah, vai me explodir Vai me explodir É, não tô conseguindo pegar a bombinha, mano Tô virando muito rápido Peguei o azulzinho aqui Ai, carro anda Nossa, desviei Toma Vai me matar de novo, não Não, não Primeira pessoa, não Nossa, mano Tá difícil Não ganhei uma Vai Vou virar o contrário aqui Vamos ver se dá certo Alguma coisa aqui Ah, mano O cara me viu Fui muito devagar, mano É azul Nossa Altas bombas Cê é doido Aqui Dá pra jogar o cara Aí embaixo, né Dá pra fazer isso Ah, o cara pegou, mano Quem ganhou? Perdi Fazer o quê? Mas o serviço é bem da hora Nossa, muito colorido Mas é muita gente aqui, mano Não consegui ganhar uma Fiz quantos? 23 blocos aqui no final Vamos ver Tem mais rodada Ou foi só essa? São várias rodadas Eu não vi Eu não vi a quantidade de rodada não, hein Não vi Mas tá fogo, mano São dois A minha equipe tá faltando um, mano Como que eu vou ganhar assim? Não tem nem jeito Faltava mais um O meu time Sacanagem Bom Como eu tô sendo focado Eu vou explodir os caras Fazer o quê? Consegui o turbinho Toma Não Nossa, consegui desviar Que miragem foi esse? Ah, o cara veio no meu rabo aqui, mano Hum, granola Tem um aqui Tem um laranjinha vindo Toma Ah, o azul me matou, mano Ah, o aqui pra mim Só tá sendo pra Pra explodir os pessoal Porque Pra conquistar Tá difícil aqui, mano Tá muito difícil Tá muito do impossível Ah, porque eu desfiei da bomba Eu sou uma anta, né Ah, vai vir aqui, ó Não tem mais aqui Vamos lá de novo Vamos pintar aqui Pintar aqui no meio Não Olha, dá pra ver por cima, hein Dá pra ver por cima Que da hora Vamos ver Não sei quem acertei Nossa, eu acertei sem ver, mano Ah, me acertaram, mano O negócio aqui é soltar a missa e largar a mão Nossa, quase me acertaram aqui Pegar o azul aqui Pegar o rosa Pegar onde os caras vêm Que eu vou dar tiro Toma Eu vi o cara vindo Aí o cara pegou Toma Tem mais um atrás Ah, mano Mas como não pegou Azul, mano Como não pegou Azul Isso que eu fico besta Ah, não, mano Esse carrinho aqui atrapalhou Toma Toma também Pegando os caras Tudo no respalma Soltar as bombas Tem aqui Ah, bem na hora Acho que vai ter aqui, ó Nossa É, só explodindo mesmo Pra brincar Aqui, ó Toma Vai grudar Na minha traseira Ah, morri Morri Não tinha nem jeito Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Toma Ah, não deu Deixa eu ir aqui pro meio Ah, não dá Não, não, não Cai não Cai não, carrinho Quer judiar de mim Toma Vou brincar Só de explodir os carros Aqui, porque, ó Toma Também É pimba Aqui, ó Ah, eu peguei? Peguei não Ah, o cara Tava atrás de mim Eu também imaginava Eu vi o cara Fazendo a curvinha Atrás de mim Ainda bem que eu consegui desviar, mano Que negócio é assim Quase Ah, eu matei você também, mano O azulzinho caiu aqui, ó Eita, mano Será que dá pra me pegar um aqui? Quase Deixa eu ir aqui pro meio Joguei aqui embaixo Nossa, essa sequência aqui Ah, o cara pegou, mano Nossa, errou também Vai, vai, vai Ai, vou passar lotado, mano Cadê as bombinhas? Passar assim, ó Peguei ninguém Vou começar a empurrar os caras Tudo lá pra baixo Vamos lá Vamos ganhar nenhuma Nenhuma Com eu sozinho Mas vamos brincar Pelo menos Perdemos de novo Mais natural, né Mas é isso aí, gente Valeu por ter assistido o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Esse é um modo adversário novo Que lançaram Muito 10 Mas é legal jogar em equipe Sozinho é muito chato Apanhei tudo Mas foi da hora Então Até o próximo vídeo, gente Deixa aqui em gostei Se inscreva no canal Então eu sou tirando Dois jogos aí, pessoal Vai lá Links estão na descrição Aí Aqui no final do vídeo, ok? Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.